Música Outro perdido No fim No fim Há sempre mais Inconsequentes Música 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 Testando 1,2,3 Testando e aí galera Beleza Drago aqui na área desta vez Voltando para contar para vocês como Acabou a minha história No caso não acabou, ainda vai ter Vários vídeos e eu gostaria De mostrar a minha neguinha como ela está Eu estou no level 81 E estou upando Para caralho, inclusive eu quero Ensinar para vocês algumas manhas Primeiramente Vamos mostrar minha evolução Para vocês verem como está meu Personagem, eu já estou Level mais alto, eu estou Migrando para minha Fortaleza para fazer Muitos portais Muitos portais Aqui ó, estou já no meu esconderijo E esse aqui Você cria o esconderijo E pode colocar os NPCs que você quer Para mim é mais útil deixar a Zana A Zana é um NPC especial Que vem aparecendo nos mapas Quando você abre, você encontra ela dentro do mapa E você faz a missão E esse aqui é o Vagan Eu não sei porque ele está aqui dentro Acho que ele entrou para o acidente Depois eu jogo ele fora E agora eu gostaria de mostrar a vocês Como é que está a minha build Minha build está meio apelona Tá ligado, eu fiz o seguinte galera Eu fiz de um jeito onde eu fiquei com muita defesa E muita resistência E muito dano E eu vou mostrar para vocês Eu vou abrir um mapa aqui qualquer Cristal ouro não Eu vou pegar um mapa mais aberto Pois eu gostaria de mostrar para vocês Aqui ó, deserto Pronto, tem um aqui no deserto E... Vou logo de cara aqui aproveitar E vou usar logo meus buffs padrões Um que é de gelo Essa aqui é a armadura dela No caso é um buff de armadura Que dá armadura E eu deixo aqui ó Essas são os skills Vaal Essas skills enchem no Maia No meio do mapa Elas vão encher gradativamente Conforme eu vou eliminando os alvos E... Já estou aqui dentro Eu vou invocar meu golem Eu gosto de usar esse golem de pedra Porque ele tem uma skill Que enche o life dos outros E... Eu boto aqui Cara, estou todo atrapalhado Que eu mudei minha customização É muito skill e pouco... E pouco botão Tá ligado Aqui ó Falta invocar meus fantasmas Então... Vou matar algumas vítimas aqui Tá vendo? Eu jogo... Lembro daqueles... 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 Daqueles sumonãozinho dos espíritos raivosos Pronto Apelação Eu vou sumonar logo esses aqui ó Tá vendo? Eu vou puxar logo dos fantasminha desses Que... Meus fantasmas eles são... Mais fortes se a gente estiver soltando fogo Tá vendo? Tá vendo? Minha espera é tudo voltada pra... Perfurar... Dano... Proteção de fogo E vou invocar... Eita caralho Vou invocar meus... Prontinho... E eu gosto de ficar apertando o Q pra dar... Meu gás E eu tenho um... Olha só como que tá meu combo Ah... Esse aqui é muito massa velho Esse aqui é o melhor que tem pra eu transformar... Em fantasma Ele é muito forte tá ligado? Quando ele pega assim a queimar roupa ele causa muito dano Deixa eu ver ó... Tem outro? É o mesmo é? Esse que abriu o buraco aqui é o mesmo? Ou é? Porque sem querer eu explodir ele pra fazer... Porque tem esse skill aqui que ele explode os corpos Ele explode e transforma em buff pros meus minions Meu é! E aí... E aí... Vamos pegar mais esse... E... Pronto! Fechei, tá com essa pelão! Oh! A pelação do caralho, olha! Eu já estou um pouquinho poderoso né, esse mapa aqui é um mapa de level 68, não é tão forte, mas já da pra notar como eu to matando o feito mesmo né. Olha esse bicho especial aqui ó. Cês tão vendo apelações cara, tá explodindo mesmo. Eu botei um filtro, tá ligado? Eita, nem matei ele, achei que tinha matado. Eu to pegando uns skills novos aqui, eu vou checar depois desses skills, pra não ficar o vídeo pronto. Eu tenho aqui pra fazer a missãozinha desse Mesh. Esse aqui é um dos Meshs, tá ligado? Que existe, que eles dão acesso a pedras, eles vendem pedras e vendem armaduras, tá ligado? É muito bom você fazer as missões dele pra né. Mas eu acho que eu não vou fazer não, porque vai ficar muito grande o vídeo. Então vou só terminar esse mapa aqui, só que é pra vocês entenderem como é que meu personagem está atualmente né. Pra vocês verem a evolução gradual deles. Eu tô envolvendo logo porque eu vou abrir isso aqui ó, não é não. Ó, aí quando eu abrir ó. Ó. Acabar é. Não drogou nada véi. Merda. Ó a minha armadura. 8.300. Quando eu uso o buff. Tá vendo ó. As duas skills do Vaal aqui ó. Elas acabaram de encher. E eu vou soltar elas, tá ligado agora? Daqui a pouquinho. Tá vendo? Eu soltei uma só pra vocês verem como é que é ó. Ó a velocidade. Porque vocês não iriam ver não. Porque se misturasse com a outra, vocês não iriam ver o que eu ia fazer. Mentira, eu soltei por acidente mesmo. Mas foi até bom eu ter feito isso porque vocês não teriam como acompanhar não. E meu life ó. Ó, eu não tô enchendo meu life não. Isso aqui ele enchendo sozinho. Eu não tô enchendo nada aqui. Eu quis fazer um char completo, tá ligado? Quando ele tivesse defesa e matasse rápido. E me custou caríssimo, cara. Se vocês não tem noção como isso me custou, velho. Eu andei jogando pra caralho aqui. Fazendo, juntando os pontoszinhos. Porque esse jogo ele tem esse problema, né? Você tem que jogar muito ele pra ficar forte, né? Tipo, por mais que você seja esperto também ajuda pra caralho, tá ligado? Mas você... No final das contas, o tempo é tudo, tá ligado? Não adianta você não dedicar tempo e você vai demorar pra ser forte, tá ligado? Porque você tem que ter a sorte de dropar uma Exalted, tá ligado? Que é uma pedra. Um Orbe, no caso. Esse Orbe é o Orbe mais caro do jogo. E ele vale muito. E dá pra trocar por itens bem fuderosos, tá ligado? Olha a sorte que eu tive, galera. Dropou dois itens lendários de uma vez só, velho. Olha a sorte, cara. Eita, esse anel eu já tenho. Ah, não. Esse anel é diferente do meu, ó. Caralho, velho. Eu queria ter esse anel só pra testar, ó. Isso aqui dá 20% de ignição, tá ligado? Quando você tá em fogo. E essa pata aqui, ó. Eu não sei nem o que que é. Caralho. Ué. O bicho, o bicho, o bicho. Caralho, nem escutei, ó. Ele tava gritando aqui. É aquele bicho especial. Quando você mata ele, tem uma opacidade muito boa de dropar itens lendários, né? E o jogo, galera. Ele praticamente, ele fica muito fácil depois que você decide seguir por um rumo, tá ligado? Um caminho. Eu assisti alguns vídeos na internet, tá ligado? Pra fazer a minha build. Eu não fiz ela na cega, né? E eu, no caso, eu adaptei minha build conforme eu pude, tá ligado? Porque as builds que eu encontro na internet são lendárias, tá ligado? E é muito difícil você ter dinheiro pra bancar esses lendários e ter as pedras que eles têm, tá ligado? Porque tem umas pedras que são raríssimas, tá ligado? Olha, viu? Esse pan, esse pan aí, ele foi bem diferente por conta do meu filtro de itens que eu tô usando. Esse, ele destaca, tá ligado? Os itens, os itens, no caso, lendários, os itens mais... O maior destaque, assim, eles fazem tanto, tá ligado? Pra não passar em branco como é, normalmente passa, tá ligado? Porque ele faz só um barulhinho bicho, né? E eu já tô quase no final do mapa. Daqui a pouco eu vou chegar nos bosses. São dois bosses aqui, são arqueiros. Acho que eles estão aqui, ó. Vê só, eu vou soltar primeiro o exército. E depois, ó, o meu rage. E depois o turbo. Saca só. Qual cabaré com menos todo? Não dá nem pra ver o boy, né? Tá ali no meio. Adopou outro. Outra armadura. Lendária. Eu nem sei, essa aqui eu não tenho, não. Algumas eu até tenho, ó. Level 35. Como é tão forte, não? Ela dá redução de mana, máxima e... Ela reduz 50% da minha mana. Vai me dar um power charge a cada inimigo que eu matar usando um critical strike. Ou seja, que eu der um crítico nele. Dá pra explorar ele. E... Pronto. Eu já mostrei já o como eu estou forte e o como eu fiz a minha build. No caso, a minha build é baseada no Plage of Hands, que é um cajadozão que dá... É... 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 Que é uma magia muito poderosa que ela praticamente... Aumente 50% a skill. É uma magia no caso. E eu boto a eco no... Sumo Range Spirit. que é aqueles invocar espírito furioso, como eu mostrei no vídeo anterior, só que deu uma maneira muito mais ridiculamente fraca, né? A minha armadura eu comprei, tá ligado? Ela foi até cara, foi doze em caos, eu comprei ela, e a primeira parte do vídeo vai ficar por aqui, a segunda parte é já já. Pronto galera, voltamos a segunda parte do vídeo, e eu gostaria de ensinar pra vocês como vocês devem fazer quando vocês perceberem que já estão chegando na dificuldade... Ah, como é a nome da dificuldade? Massless, no caso é impiedoso pra vocês, quando vocês estiverem no Ato 4 vai ficar praticamente impossível pra vocês continuarem jogando, pois esses monstros aqui, a partia do Chaos Dream, da Aresus Dream, são dificílimos, são apelões, inclusive o próprio Malakai, tá ligado? O Malachai lá, o Finalzão Boys, ele é muito, mas muito apelão, você não vai aguentar, certeza absoluta que você vai ter que parar pra upar. Então eu aconselho pra vocês a uparem nessas dungeons aqui, ó, em Crematorium, aqui ó, em Decrypt, tá ligado? Que é a Crypta, tá ligado? No Ato 2, a Decrypt, no Ato 3 vem pra Crematório, ou então vem pra aqui ó, ó, The Solaris Temple, ou The Lunaris Temple, e assim vai, tá ligado? Tipo, pega essas dungeons que ficam deslocadas assim no meio do mapa, ó, The Chamber of Sins, tá ligado? No Ato 2 também é muito boa, no Ato 1 eu não conheço nada decente não, nem recomendo, porque Ato 1 é Ato 1, né? Mas quando vocês tiverem por volta dos 60, tá ligado? Sim, digamos, 65, vocês já vão começar a abrir mapas, e os mapas eles dropam pelo cenário, eles dropam de arrodo. E você junta muito mapa, tá ligado? Eu não se preocupe aqui, ó, tá ligado? Tenho guardado aqui, mas já usei pelo menos uns 40. E como vocês sabem que, como é que funciona? É assim, ó, a partir dos 65, vocês aguentam tranquilamente mapas de Tier 1, vocês botam aí Tier 1, pode abrir que vai ser GG pra vocês, é facinho pra vocês. A partir de cima disso, Tier 2, tá ligado? Aqui, ó, vamos lá, tá vendo, ó, aqui, ó, tem um oasis, mapa de oasis, tá ligado, em Tier 2, só que esse aqui é mágico ainda, ele vem, ele vem bonificar, tá ligado? Ele vem mais apelão. Vocês evitam fazer esses mapas, espera ficar mais forte pra vocês fazerem, tá ligado? Pegue os mapas brancos mesmo, os mapas comuns, ó, tá ligado? Tier 1, Tier 2, o Geto Map, tá ligado? Esse Geto Map, ele também tem Tier 1, tá ligado? Ele, é assim, tá ligado? Tem os Tier, tá ligado? Vale a pena você ir de acordo, tá ligado? Tipo, na maneiragem, você vai Tier 1, quando você tiver level 70, começa aí os Tier 2, 75 pra lá, só, aí já começa, tá ligado? Os, os, os bonificados, o Tier 1, o Tier 2 e o Tier 3, tá ligado? Mas, o Tier 4, você ainda vai ter uns cacete ainda, você vai tomar, tá ligado? Que é apelão, que tem uns Unix, os Unix Boys nele, que os, os chefes, eles botam pra fudê, tá ligado? Eles tem uns combo miserável, que, e, que, e é exatamente o segundo ponto que eu vou bater com vocês, que vocês não vacilem. Sempre lembre de ajeitar a defesa, o Life e suas resistências. Sem isso, seu personagem é um lixo e morre feito merda. Você precisa equilibrar, sempre deixar isso aqui topado em 75, tá ligado? A cada dificuldade que você vai passar, tá ligado? Começa no normal, ó, vou mostrar pra vocês, ó, se eu fosse jogar no normal, saca só como é que é, tá vendo? Não, op, ó, 138, tudo topado, tá ligado? É o dobro que eu já preciso, tá ligado? Que a cada nova dificuldade, você vai decair em 40 pontos, tá ligado? Ou é 35 pontos, é alguma coisa assim, eu acho que é em 35, que eu tenho quase o dobro ali, tá ligado? Aí, vocês tem que se ligar, meu velho, ó, sem resistência, vocês são lixos, sem Life também e sem defesa também. A defesa, no caso, a armadura, vocês têm dois caminhos. Se vocês investirem em evasão, estão de boa, não precisa de armadura não, mas precisa de Life, porque às vezes as evasões, elas falham, né? E pegam em vocês, e o dano come, tá ligado? A evasão é como se fosse um segundo tipo de armadura. Na verdade, esse jogo existe três tipos de armadura, que é o Shield, que é esse, esse, o Shield que é mais, é esse aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, peraí, é o Escudo de Energia, o Energy Shield, aquele abreviado aqui, ó, só Shield, tá vendo? Só Shield, o Energy Shield, ele é geralmente mais pra magos, tá ligado? Que vão ter mais roupas leves, tá ligado? Porque tem isso também, é, esse jogo, ele tem umas regras que quando você veste armadura pesada, você tem uma desvantagem na velocidade, tá ligado? Se você não tiver força, ou se você não é guerreiro, tem umas coisinhas assim, eu não sei ao certo como é que funciona, mas tem, tá ligado? E o Energy Shield tem suas próprias categorias, tá ligado? Só que é uma via muito complicada, porque você mexer com o Energy Shield, você tem que manjar, tá ligado? Porque é muito complicado, tá ligado? Eu particularmente, eu manjo um pouco e já sei de antemão como funciona, e o que acontece, galera, nunca tenta fazer um personagem baseado em Energy Shield logo de cara não, velho. É o primeiro personagem do servidor? Beleza, tu faz ele desse jeito aqui, ó, ó, você faz isso aqui, ó, pega o primeiro personagem baseado em armadura pra ficar bem simplesinho e vai guardando os itens que você quer, ó. Eu tenho itens fuderosos aqui, ó, tem aqui o armadura que dá 322, isso aqui pode parecer, tá ligado, ser baixo, mas é altíssimo, tá ligado? Porque os bonificadores do Energy Shield são maiores do que os da armadura, se eu boto um negócio desse aqui, ó, 322, facilmente eu ficava com 4 mil aqui de energia, tá ligado? Porque é diferente, tá ligado? É mais fácil, os bonificadores, tá ligado? As armaduras apelam mais, tá ligado? Nisso, tá ligado? Porque o Energy Shield, ele é o segundo life, tá ligado? É o seu segundo life, tá ligado? Praticamente. E o Energy Shield, ele tem um porém, tá ligado? Não, tome cuidado, se vocês por acaso vão fazer Energy Shield, lembre-se, caos anula, dano por caos, aquele dano, né? O elemento caos anula o Energy Shield, passa direto, tá ligado? Da sua, pro seu life, então tomem com cuidado, viu? E galera, uma coisa também, uma terceira coisa que não pode faltar pra vocês, quando vocês já começaram a juntar os seus caos, inclusive, vou mostrar pra vocês, ó, Este aqui é o Exalted, tá vendo? Este é o Exalted, ele vale atualmente, né? Tem isso também, é baseado também na época aí, tá ligado? Este aqui vale exatamente, hoje, 64 caos, ou seja, 64 bichinhos desses aqui, ó. Deixa eu separar um aqui e botar aqui, ó. Tá vendo? Esse caos aqui, ó, ele dropa, tá ligado? Ele é praticamente a moeda do jogo, é... Os ítens vocês praticamente vão comprar com ele, tá ligado? Esse aqui, ele é uma... Vale 64 desse aqui, ó. 64 desse aqui vale esse Exalted, tá ligado? Vocês têm que tomar cuidado e guardar com carinho esses aqui. Esta arma aqui mesmo, ela é linkada com 5 slots, eu comprei ela exatamente com um bichinho desse aqui. Mas, digamos, não, não, foi não, foi mais barato, foi só 58 caos, foi... Não, foi 44 caos, foi... 44 caos, ou seja, 44 desse aqui. Vocês vão ver a dificuldade que tem em dropar isso aqui, tá ligado? Praticamente, vocês vão passar horas e horas juntando e não vão conseguir, tá ligado? Tá vendo? Eu tô com pouco aqui, mas eu tô com pouco porque eu saí vendendo, tá ligado? Não pense porque eu tô pouco, pouco, porque eu sou azarado não, tá ligado? Porque realmente, ó... E tem algumas coisas aqui que eu não sei o valor, inclusive, ó, a Silver Coin, tá ligado? Se você, por acaso, não sabe usar ela, ela serve pra te dar as profecias, tá ligado? Essas profecias aqui, elas te dão umas coisas muito massas, tipo, dão os bosses, dão monstros especiais que dropam, né, itens lendários. Você pode ficar usando ou faça como o pessoal faz, né? Venda, tá ligado? Pra quem queira usar, tá ligado? Eu tô com muitos aqui, dizem que cada uma dessas aqui vale um caos, tá ligado? E eu vou negociar depois. Ou é dois por um, tá ligado? Duas dessas valem um caos, ou é três, não lembro, tá ligado? Se você equivale pro caos, aí é melhor trocar, tá ligado? Pra fazer negócio. Mas quem sabe eu não faça as profecias, né? Porque sabe como é que é, né? Profecia, profecia, né? É muito massa, velho. Às vezes ele... Tem umas profecias aqui que dizem, você vai se fuder, o boss de tal objetivo vai ser dobrado. Chega lá, tá dobrado, velho. É um cacete do caralho, velho. E a terceira dica pra vocês, depois que vocês descobrirem aqui, como funciona esses preços aqui, ó. Se vocês querem descobrir de fato, vocês vão aqui, ó. Bota no Google, P.O. Trader, tá ligado? O primeiro site é isso aqui, ó. P.O. Trader, o Path of Zion Trade. Este site aqui, ele faz trocas entre jogadores. Os jogadores, quando tem um item, eles cadastram nesse site, que é muito foda. E você pode comprar facilmente deles, tá ligado? E é muito simples, vamos lá. Vamos fazer um teste. Primeiramente, lembre-se de colocar a liga. Se você tá jogando agora nesse aqui, esse servidor aqui agora, ele é essence, tá ligado? Atualmente é essence, tá ligado? Mas tem várias ligas aqui, ó. Tá vendo? A standard, que é comum. Que sempre vem a atual, tá ligado? Tipo, essa essence daqui a um tempo, ela vai sumir daqui. E vai virar standard, tá ligado? Por isso que tá assim, desse jeito. Você não entende direito. Mas é essence, pronto. Colocou essence, você vai escolher o item que você quer. Vamos lá. Eu vou querer colocar um staff, tá ligado? Aqui, só pra vocês verem. E vocês têm os parâmetros aqui que vocês vão ver. Tipo, eu quero um staff com, no mínimo, 5 linkados. Se você botar aqui, ó, 5 link, link de 5, você não precisa botar o socket, que ele já vai dar certinho aqui, tá ligado? E eu só quero item raro. Aí eu desço aqui um pouquinho, ó. Raro, tá aí? Único. Que é único. E bota search. Ó, acha rapidinho. E quando acha, galera, vamos fazer de conta. Ó, esse aqui, ó, gostei. Isso aqui tá uma máquina. Tá massa, linkado, do jeito que eu quero. Quatro azuis e um red só. Você só faz aqui, ó. Clica aqui, ó. Whisper. Na hora que você clicar aqui, ó, já tá copiado. E vai no jogo. Aperta Enter, ó. E dá, ó. Tá vendo? Dá Ctrl V. Já está aqui, ó. Porque os jogadores, eles colocam, tá ligado? Tudo listado dentro do baú. E numa posição pra facilitar a vida dele, ó. Praticamente, ele tá dizendo aqui, ó. Eu tô querendo comprar esse staff que foi listado por 30 calls e no server sense. Ele está na posição 3, top 3, tá ligado? Isso aqui é um dado que só o cara vai entender. É só apertar aqui e vai mandar pro cara, tá ligado? E eu não vou mandar pra encher o saco dele. Tá vendo? Vocês, a partir de 65, começam a comprar seus itens. Estudem vídeos, tá ligado? Vocês botem lá no YouTube mesmo, tá ligado? Ó, chega assim, ó. YouTube, me ensinem, por favor. E vocês botam a build que vocês querem, tá ligado? E botam assim, ó. P.O.E. Warrior Build, tá ligado? Que eles te dão uma dica, tá ligado? Pelo menos do que presta. As armas que prestam, tá ligado? Que você tem que vestir. Não adianta você jogar na cega, que sempre vai dar em merda, tá ligado? Eu mesmo, eu não vou mentir. Eu me guiei. Pra saber o que que presta. Porque eu nunca joguei P.O.E. Warrior, é a sério. Eu sempre joguei, tipo, pra brincar. Só pra, né? Joga um pouquinho ali. Tipo, eu levei praticamente o meu primeiro personagem de P.O.E. Warrior, eu levei mais ou menos uns 4, 6 meses pra chegar no level 76. Esse aqui eu cheguei em uma semana, tá ligado? Ou menos. Isso porque eu joguei muito, tá ligado? Tipo, eu joguei mais ou menos umas 6 horas por dia, ou 8. Mas, porque meu conhecimento já era alto, assim. Eu já tinha muita noção do jogo, já. Eu já sabia do P.O.Trader. Já sabia também do esquema da evolução, tá ligado? Dos mapas. Eu só não gostava muito de fazer porque era cansativo, tá ligado? Mas, como eu tô gravando os vídeos. Porque eu tenho que gravar vídeos pra que... Já que eu tenho que ter vergonha na cara, né? Porque meu vídeo de Path of Usar é o vídeo que mais pega view do meu canal. Eu tenho... Vou vestir a camisa agora. E... Eu praticamente me guiei, tá ligado? Tipo aqui, ó. Vê? Esse elm aqui. Ele é todo quebrado. Por isso que o nome dele é The Broke Crown, tá ligado? Porque... Misericórdia. Ele dá 61% de proteção a caos. Vê? Esse caos é essencial, galera. Vocês têm que ter proteção a caos. O que que eu fiz? Esse elm... Ele dá 61% de proteção a caos. Esse é muito. Esse é um monstro. Só que... Ele aumenta 20% do dano, tá ligado? Quando eu tô com pouco life, tá ligado? Ou seja... Quando eu tiver com 20% de... Quer dizer... Quando eu tiver com pouco life... Os caras vão causar 20% a mais de dano em mim, pô. Eu tô fudido, né? Dando pra caralho. Se eu não posso deixar ficar com pouco life... Mas nem fudendo que eu morro. Feito merda. Fora que ele tem uma redução, ó. Tá ligado? De 20% na minha mana regeneração, tá ligado? Ele dá uns fumos, tá ligado? Mas é uns fumos legais. Porque é muito importante vocês terem caos resistência, galera. Porque os bosses, tudo ninho... Ele tem caos. Ele causa dano por caos, tá ligado? Que é o elemento mais forte do jogo. É o caos, pô. Entendeu? Então é fundamental esses três passos, galera. Vamos revisar? Vocês se lembram quais são os passos? Vamos lá. Beleza. Primeiro passo. Chegou no level 65. Começa a usar os mapas. Tier 1. E assim vai gradativamente, tá ligado? Evoluindo conforme conseguir evoluir. A partir... Aí... Disso, no caso, o tier 2, 70. Tier 3, 65. Pra fazer facinho, tá ligado? Assim que eu tô falando. Vocês podem até fazer, tipo... No level 60, você já pode fazer, tá ligado? Vocês tentam arriscar aí. Mas... Vá por mim. É difícil, tá ligado? Primeiro personagem sem itens. Vocês estão fodidos. E o segundo passo é... Conheça a moeda do jogo. Vocês têm que aprender a juntar esse C aqui, ó. Esse Orb of Alchemist também, que eu não falei muito. O... Orb of Alchemist, ele... Tem um valor, tá ligado? Ele é... Caro como um caos, tá ligado? Ele vale... É uma moeda de troca, tá ligado? E o Exaltere. Por favor, galera. Tem, tem... Eu acho que é sorte mesmo. Meu primeiro Exaltere, eu dropei no level 55, mais ou menos. É só vocês irem jogando, tá ligado? E, por favor, invistam em itens que dropam itens raros. Tá entendendo? Eu investi isso aqui, ó. Praticamente, eu fiquei até o level 60 investindo em itens... Pra dropar itens raros. Por quê? Eu precisava de sorte pra dropar caos. Precisava de sorte pra dropar. Saca só quantos lendários eu já tenho. Quer dizer, item único. Ó. Isso aqui tudo é item único, ó. Ó. Tudo item único. Dá pra fazer os personagens perfeitos do começo. E eu tô com as ideias dos personagens que eu vou fazer cada apelação no caralho. Inclusive, tem aqui ainda, ó. Tem uns bols, tem um negócio, uma armaça. Tem item pra caralho, tá ligado? Inclusive, eu tô usando alguns, né? Tá entendendo? Isso aqui são tudo armaduras fuderosas, tá ligado? Que eu tenho que guardar. Tem uma armadura aqui, ó. Uma armadura que eu consegui forjar. Eu mesmo. Olha, saca solo. 1.400 de defesa, velho. Eu mesmo forjei na cagada da porra. Cliquei nela. Porque o Essence tem isso, tá ligado? Ele tá mais fácil. Pra você que não gosta de sofrer muito, joga o Essence. Você não perde por esperar. Ele tem esses negocinhos aqui, ó. As Essences que dropam daqueles monstros. Vocês já estão cansados de ver aqui nos meus vídeos. E quando você joga no item normal, ele transforma em item raro, tá ligado? E com sorte, ó. Cada apelação do caralho. Vocês me viram, né? Como é que eu tava jogando. E o terceiro passo, só pra recapitular, galera. P.O. Trader. P.O. Trader. P.O. Trader, no caso. Bota no Google. Primeiro site é ele. Só estuda um pouquinho aqui, ó. Tem tudo que vocês quiserem. Tipo, se vocês quiserem colocar o item aqui, ó. Quero... Ah, eu quero uma arma. Eu quero um bow. Beleza, um bow. Eu quero com o quê? Bota logo o jogo em inglês pra vocês se acostumarem. Porque se você botar a traduzir, vocês vão pegar em merda. Ah, eu quero um bow com ataque speed. Beleza. Bota aqui, ó. Ataque, ataque, ó. Ingressa ataque speed. Ah, mas eu quero ele linkado com seis. Beleza. Bota aqui, ó. Link seis. Ah, eu quero que ele seja único. Beleza. Sush. Botou o único aqui, ó. Sush. Beleza. Olha só a quantidade que ele acha. Ele acha tudinho, ó. E é caro, viu? Quatro. Exaltete. Você sabe o que é isso, meu velho? É caro. É caro. É caro pra caralho. E eu tenho esse bow, ó. Mas não é linkado, não. Esse bow, não, que eu tenho. E é isso, galera. Vou ficar por aqui. Este vídeo, ele tá um pouquinho diferente do que foi o primeiro. Pois eu estou gravando no Camtasia. Porque meu GeForce Experience, esse, a gente tá tentando atualizar. E quando ele atualiza, ele buga meu PC. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele ok. E, galera, esquecendo, ó. Quando vocês tiverem perdido nos preços, ó. Olha aqui em cima, em cima do P.A.O. Tem os preços de tudo aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, o Alchemy. Vale. Ó, se você for comprar um Exaltete, tá vendo, ó. Custa... Se você for comprar usando o Zorb of Alchemy. Usa... Um Exaltete custa 200. E aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha o preço do Encaus, do Exaltete. Um custa 66, ó. Esse muda todos os dias. Tem que ficar de olho, viu, galera. Tem que ficar de olho aqui. Ele fica mudando, tá ligado? De acordo com o mercado vai alterando. É incrível esse site. É muito bom mesmo. Viu, galera? Valeu. Um abraço e compartilha a bagaça.